O Governo do Estado, ele entende que nós temos que consolidar o grande cluster florestal do Mato Grosso do Sul. E para isso é necessário agora, além de continuar atraindo novas empresas para diversificar essa matriz florestal, nós temos que investir em infraestrutura, eu acho que essa é uma questão fundamental hoje no Estado, nós melhorarmos a infraestrutura da região toda da base florestal. Nós temos que diversificar a base de uso das florestas do Estado, hoje grandemente focado na questão da celulose, mas a busca é pela diversificação e atração de novos investimentos. Então acho que a Reflores será uma grande parceira para manter a estrutura florestal que nós temos hoje, ampliar para novas indústrias e também para que a gente possa efetivamente melhorar a infraestrutura na região.